No próximo fim de semana, a Fundação Municipal de Esportes vai estar promovendo o Campeonato Estadual de Futsal da Série Bronze. Poderia falar sobre este campeonato? Olha, depois de seis anos, graças a Deus, Paranaguá retorna ao Campeonato Paranaense Série Bronze. E já tivemos a primeira partida, aconteceu em casa. A nossa equipe é uma equipe jovem, com praticamente 18 a 20 anos, a idade média. E nós vamos jogar nesse sábado, já está certo, confirmado contra a equipe da cidade de Pitanga. Quantas equipes vão participar? Nós temos confirmadas já 21 cidades do estado do Paraná. Então, realmente, é uma competição grande. Com certeza, esse campeonato é longo, a gente convida a torcida paranguara, né? Que tem mais um atrativo aos sábados, às 20 horas, que venha prestigiar essa garotada, da comissão técnica, que é toda de Paranaguá, e essa rapaziada realmente merece esse apoio. Jogos escolares também vão acontecer nesse período? Exatamente, mas uma novidade, né? A Fundo Esporte retornando novamente, mais uma vez, com os Jogos Escolares Fase Regional, que são todas as cidades da região aqui do litoral, sete cidades, de 16 a 22 de maio. Muito obrigada pelas informações. Nós acabamos de falar sobre o Campeonato Estadual de Futsal da Série Bronze, que vai acontecer no próximo final de semana. Patrícia Vidal, para a TV Eleitoral Paraná.